O objetivo é universalizar a água e o saneamento básico no Estado nos próximos quatro anos e injetar mais de 10 bilhões de reais na economia. O governador Paulo Dantas lançou na manhã desta terça-feira o programa Mais Água Alagoas, que vai beneficiar mais de 2 milhões de alagoanos. E o objetivo é levar a população mais saúde e melhor qualidade de vida, com fornecimento de água e a construção de redes de esgoto em praticamente todos os municípios. E o programa Mais Água Alagoas vai atuar em duas frentes, monitorando os investimentos realizados pelas concessionárias de água e esgoto que atuam no Estado, a BRK, a Verde Alagoas e Águas do Sertão. E também promovendo investimentos em infraestrutura com as secretarias de Estado da Infraestrutura e Meio Ambiente e Recursos Hídricos e ainda a Casal e também o Instituto do Meio Ambiente.